Hum, ok, ok Hum, ok, ok Me disseram que eu não vá Olha só, trapstar Mas eu vim inovar Estense, vou por em outro patama Vou por em outro lugar Favela Estense Vem pra mostrar que os preto pode conquistar Quetei a solda com a camber full Tá lá, dois e é comum Da onde eu venho, minha cultura é assim mesmo As panchão, porque nós gosta de causa Faz faísca Ela joga a bunda pro ar Faz faísca Ela quer se jogar Fala que nós tá em outro patamar Fala que hoje nós vai furgar Olha o tamanho do volume Achou que era o pente alongado Mas não entre em choque Nós vai ter que mostrar Que a vida tá melhor Antes nós passava na pior Faço isso com amor Por isso que desesca é pouco Chegamos em 2020, 2021 Agora inovando Trapsense é o pente alongado Trapsense é um louvor Só o cano Só o cano 24 anos Olha só Com nós tá Vou falar pra tu que tu quer inovar Pané RX Vem turbinar Se colar Na dom car Tu vai sair Rebaixado Rebaixado Eles não tem dó de nada Se ansa roda Tecno rosa resolve Esse é o bonde Esse é o cop Não gostou Não gostou Não se envolve Favela Estense Em outro patamar Temos boné Camisa Vem furgar Pra tu ver Nós é o vale Peita pra tu ver